Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num momento em que pessoas como você, que estão antenadas com coisas que acontecem aqui no Brasil e no mundo, estão observando cada vez mais encruzilhadas serem apresentadas. Para essa gente do universo paralelo do bolsonarismo, as encruzilhadas não são nada agradáveis, porque alguns caminhos levarão algumas dessas criaturas para Bangu 8 ou para Papuda ou para situações também nada agradáveis. Para nós que estamos enxergando a realidade concreta no nosso país, nós estamos vendo situações concretas se apresentarem também na medida que essa gente que está preocupada com a polícia e com a justiça, eles vão perdendo a intensidade em tirar a gente do foco, em tirar a gente dos discursos da realidade brasileira. E existem encruzilhadas que estão sendo apresentadas para o mundo também, que a gente acaba ficando tocado em função de situações que estão se dando lá fora. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e mostrar por que em um universo específico há um desespero, uma ansiedade muito grande, porque o destino de muitas dessas criaturas está sob a mesa do ministro Alexandre de Moraes. Isso não é pouca coisa, não. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões, das nossas análises. Se inscreva aqui com a gente, você que é muito bem-vindo. E muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomente. E não se esqueça, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui, né, por essa situação que eu comentei mais cedo com vocês. A PGR enviou para o STF parecer sobre Bolsonaro, que se refugiou, escondeu, tentou se azelar ali na Embaixada da Hungria. Nós não sabemos qual será a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pode acontecer desde uma situação mais grave, ou seja, decretação da prisão de Bolsonaro, ou medidas restritivas. Só que tem uma outra situação que está ocorrendo em paralelo e os veículos de comunicação ainda hoje não abordaram. Mas eu tenho acompanhado aqui com vocês. É a decisão que o Procurador-Geral da República tomará em relação a transformar Bolsonaro em réus, em réu, junto com outras 15 pessoas, pela adulteração em cartões de vacina, em terem circulado por um lado ou por outro com documentos falsos, terem interferido no sistema interno do SUS e terem formado uma quadrilha. Então, isso está correndo em paralelo e tem mais coisas acontecendo por trás. Então, quer dizer, o Bolsonaro e o bolsonarismo estão querendo mostrar uma certa tranquilidade. E eles vão fazendo uma propaganda permanente para tentar iludir a sociedade brasileira de que nós tivemos aqui um presidente muito querido, um santo homem, um homem cheio de valores positivos, e que joga uma cortina de fumaça muito grande nas atrocidades, nos crimes que esse criminoso, que esse bandido cometeu à frente do nosso país. A gente tem que falar isso de uma forma muito clara, para não restar dúvida e a gente não tem que ter medo de nenhum tipo de repercussão, porque é isso mesmo que aconteceu no Brasil. Então, ele vai botando cenas aqui, recebido num lugar, recebido no outro. Hoje ele foi vaiado num evento, né? Enfim, onde não tinha patuléia ali concentrada, né? Os cabos eleitorais contratados, ele acabou sofrendo ali algumas hostilidades, né? Enfim, mas o bolsonarismo está absolutamente murcho. Eles não estão mais naquela postura de ataque permanente. Até porque, a cada instante, eles vão vendo que a fila está andando. E hoje, gente, para não me deixar mentir, o ministro Alexandre de Moraes tomou mais uma atitude dura contra um desses militares lá do Distrito Federal, que deu uma vacilada, né? Ele esqueceu de pedir para sair, pedir para a reserva, e isso foi cientificado ao ministro Alexandre de Moraes, que mandou o recolhimento da criatura à cadeia. Notícia. Moraes decreta nova prisão de ex-integrante da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Réu por omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro. O que que se apurou para se decretar a prisão desse indivíduo lá atrás? É que não houve apenas uma omissão, um esquecimento de alguém que não pode esquecer. O bombeiro não pode deixar ele apagar um fogo, um incêndio. Ah, eu esqueci. Então, ele não podia desguarnecer da segurança pública, porque esqueceu, foi o vacil. Não, foi uma omissão dolosa e por isso ele foi para a cadeia. Vacilou, foi para a cadeia de novo, agora vai ficar complicado, né? Isso coloca o bolsonarismo num alerta, né? Porque que decisão tomará o ministro Alexandre de Moraes em relação às situações que estão acontecendo com a figura do inelegível? O ambiente está ficando cada vez mais escasso para essas pessoas. STF destrói tese golpista de militares às vésperas de mais denúncias do 8 de janeiro. Então, está correndo tudo isso e o Supremo Tribunal Federal, depois de muito tempo, está para dar uma decisão unânime dos 11 ministros, inclusive os dois bolsonaristas, de que as Forças Armadas não são poder moderador porcaria nenhuma. Então, isso vai esvaziar de uma vez por todas esse discurso bandido que essa gente utilizava para dizer que as Forças Armadas poderiam intervir em alguma coisa, né? Bom, só resta para essa gente espernear. O pastor, mentor intelectual constitucional de Bolsonaro, estava planejando uma manifestação para acontecer no dia 21 de abril aqui no Rio de Janeiro. Mas, diante dos últimos acontecimentos e de situações estarem na mesa ali do ministro Alexandre de Moraes, essa gente já deu uma esvaziada. O mentor espiritual e constitucional do inelegível está preocupado com o que José Dirceu está dizendo por um lado do outro, né? Deixou de ser um líder religioso para ser, de fato, um líder fundamentalista de extrema-direita aqui no Brasil. Bom, enquanto isso, no plano interno, o presidente Lula está, segundo a Mônica Bergamo, para fazer algumas mudanças no governo. E a principal delas, que não diz respeito, né? É na área de comunicação. Porque, gente, não dá para tratar a comunicação como se tratou antigamente. Hoje, quando eu vejo um vídeo desse cidadão aqui, bolsonarista, golpista, que tem vídeos diários, ele se apresenta como pastor, né? E tem em torno de 240 mil visualizações a cada vez que ele posta um vídeo, é um negócio desesperador, né? Porque depois ele se apresenta como pastor e analista político e de geopolítica também, né? E aí termina os vídeos dele contando histórias cifradas, que tem uma audiência, né? E aí a gente fica pensando, gente, nós não estamos lutando só com coisas do mundo da sanidade, não. Nós estamos lidando com isso aqui, com coisas como essa aqui. Acompanhe. O Lalom, pelo que eu entendi, é o Macron, tá? Então, olha a história. Para ele é a terra da água suja. Diz que tem apoios de outros reinos. Eu até acompanho o decifro, a terra da água suja é a terra de petróleo, né? A que eles chamam de água suja. E o Scarface pergunta, outros reinos? Quais? A trança agora é sócia do podre e vai enviar seu exército para ajudar com a bandeira do globalismo e do ambientalismo. Isso será o fim da Petro Ratos. Escute o que o Scarface está falando. Pois? Então, gente, isso vai tendo audiência e a gente precisa estudar esse tipo de fenômeno. Como é que o bolsonarismo consegue mesclar desde um Paulo Guedes a uma coisa como essa e as outras tantas que a gente vê pelas redes, né? Então, isso merece ser decifrado, porque se não for decifrado, a gente corre risco de sofrer de novo, né? O retorno dessa insanidade é para atormentar o nosso país, né? Insanidade é essa que não tem fronteiras, ela se conecta, né? Os extremistas, mundo afora. E o principal deles hoje, o genocida morto desse século, é o senhor Benjamin Netanyahu, admirado aí pelo bolsonarismo, nessa mistura de política com religião. De repente, se arrebanha os evangélicos do Brasil inteiro para acreditarem que ao defender Israel, esse genocida, estão defendendo algum princípio cristão, alguma coisa ligada à fé cristã, né? O que não tem nada a ver, é apenas uma manipulação bandida que essa gente faz. E aí a gente vai ver notícias como essa aqui, ó. As coisas se movendo no mundo. Mais medo, menos ajuda. ONGs reduzem presença em Gaza após ataque de Israel matar sete trabalhadores humanitários. Eu quero fazer homenagem a essas pessoas. A coisa está ficando complicada, pelo menos aparentemente, para o Netanyahu, porque até os seus aliados mais próximos, como os Estados Unidos, de Biden, estão apertando também. Tão duro com o Netanyahu. Biden ameaça condicionar apoio a Israel, a proteção de civis, mas segue enviando armas. Gente, olha a situação. A grande mídia no Brasil não está mostrando. Mas essa ONG aí, ela ajudava nesse tipo de situação aqui a minorar o sofrimento de pessoas, né, gente? E eu tenho certeza que se você tivesse chance, você também estaria ajudando de alguma maneira. A essa situação que está sendo provocada, né, que cria essas situações assim de pessoas atrás de comida, pessoas estão confinadas, as pessoas não têm para onde escaparem, né? E a gente vai vendo que não há nenhum limite na forma como esse genocida está tratando essa questão. A gente bombardear o hospital, matar médico, matar enfermeira, com pretexto, sempre vai ter pretexto que tinha alguém de terrorismo ali, né? A gente vai ver nas matérias, as cenas são absurdas, né? O hospital, fazer isso no hospital, gente, é que isso, isso é uma coisa, uma atrocidade sem limite, né? E aí, gente, o que me tocou particularmente esses dias foi a morte desses voluntários aqui que estavam lá para ajudar a minorar o sofrimento dessas pessoas, né? Que as últimas imagens deles, todos felizes, para ajudar, né, no sofrimento dessas pessoas. E aí são essas pessoas aqui que eu queria fazer homenagem aqui, né? Para que, sei lá, né, eu acredito muito nisso, na conexão, né? Que os parentes dessas pessoas, amigos, saibam que em algum lugar do mundo, um brasileiro, que tem um espaço com outros tantos brasileiros, que a gente se comove com o que essas pessoas estavam fazendo e o sofrimento da perda deles também é compartilhado por todos nós. Então, de lá para cá, né? Esse aqui é o Saif Issam Abduhtarra, que palestino, que estava ajudando lá na operação, e morreu também, né, no ataque de bomba israelense, de drone, né? Aqui no meio é a Zami Francon, essa aqui é a moça, né, morreu com 43 anos, australiana. Ali do outro lado, de chapeuzinho azul, está o Damien Sobol, ele que é polonês também. Aquele, aqui embaixo de óculos, é o Jacob Flickinger, americano, que morreu também, né? Ali de roupa vermelha do lado dele é o John Chapman, que é britânico, e o de roupa branca ali é o James Henderson, que é do Reino Unido também, britânico, né? E depois ali, o último da ponta, de Kavaiak, é outro do Reino Unido também, é o James Kirby. Então, gente, pode não parecer nada, mas pelo menos eu queria prestar essa minha homenagem, que eu tenho certeza que é homenagem de vocês também, a essas pessoas, que poderiam ser pessoas que a gente conhecesse, né, mais de perto, porque são pessoas que têm a ver com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, e as energias que nós jogamos para o mundo ser melhor, né? Não fosse essas pessoas aqui, ou pessoas como essas, certamente o mundo estaria numa situação muito pior, né? Gente, espero que vocês tenham curtido hoje o nosso papo aqui, eu já fugi um pouco da curva aí, mas eu estava querendo fazer essa homenagem aqui, falar dos temas que eu falei hoje, e compartilhar com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço, e viva aqui os meus heróis, tá bom? Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau. Tchau.